Alô você que se liga no esporte da TV Farroupilha ao seu canal comunitário, o canal 14 da NET com um apoio cultural de Arnelo Esportes. A sexta edição do torneio de pesca acontece neste domingo dia 28. Alberto Reis falou com Luiz Henrique Salamão, o Zico, sobre o evento. Mais uma edição do torneio de pesca volta às aulas, promoção do DMD acontece neste domingo aqui no Parque dos Pinheiros. Duas categorias, crianças e adolescentes até 14 anos podem participar. Zico, mais uma edição, a sexta desta promoção tradicional na volta das aulas. É Reis, nós temos aí então o nosso sexto torneio de pesca e volta às aulas, né, que vai contemplar crianças de 6 a 14 anos, são duas categorias, 6 a 10 anos e 11 a 14 anos, tanto no masculino quanto no feminino. Então esperamos que domingo, né, dia 28, esteja aí o parque repleto de pescadores e torcidas também, para que a gente possa realizar um grande evento como foi o ano passado. Expectativa, Zico, de quantos participantes? É, nós temos 120 box, tá? Então são exclusivamente 120 participantes, então nós temos as inscrições no cantinho do pescador, os pescadores podem se apressar, façam sua inscrição em antecipada, não deixem para a última hora, até porque chega no momento da pesca, a gurizada quer pescar, o dia está bonito e aí não tem vagas. Então a gente tem um controle, né, de pesca de 120, tem as bandeirinhas, vai ser utilizado toda a estrutura aqui do parque, para que nós possamos ter um excelente evento aí no domingo. São 120 box e é sorteio, o pescador escolhe o seu no momento da inscrição? É, no momento da inscrição é feito o sorteio dos box, tá? Então ele vai ter três box porque são três etapas. A pesca vai ter uma duração de duas horas, né, com 30 minutos cada etapa e com intervalo de 15 minutos. Então são dois intervalos de 15 minutos da duas horas de pesca. O início é às 15 horas da tarde, nós vamos ter um evento de abertura, né, o hino nacional, para prestigiar mais o evento, então após a premiação. E a capacidade, a quantidade de peixes e que tu acreditas que tem neste, neste lago do parque? Porque na, nos outros eventos, nas outras edições, peixes grandes foram pescados. É, o ano passado foi um excelente evento, né, teve quase, nossos fiscais não conseguiram contar tanto peixe. A gente espera que tenha peixe no lago, né, os peixes estão aí, espero que no dia, é, a pesca é um pouquinho, né, depende do tempo, depende da temperatura da água, né, então a gente espera que os peixes venham e a gurizada possa se divertir aí com a pesca. E os pais podem apenas ajudar os filhos, né, não podem trabalhar na pescaria. A pescaria é exclusiva do, da criança e do jovem inscrito. É, tem um regulamento, né, então o pescador, ele pode trazer, ele pode pescar com apenas uma vara de mão, pode ser molinete ou carretilha, apenas um anzol tem que estar na água e ele, pescador, né, criança tem que estar com anzol na água, ele tem que fisgar o peixe e tirar o peixe da água. E o pai pode auxiliar para retirar o peixe do anzol, né, e também iscar o anzol aí para o filho. Então pode até ter dois, três caniços, desde que apenas um caniço esteja na água. Então esse é o regulamento. E cada pescador importante também tem que trazer o seu balde, tá, pescador sem onde carregar os peixes, não tem como, né, ele tem que trazer seu balde, tá, para que ele possa colocar os peixes no balde e depois, então os fiscais fazem a contagem dos peixes, cada etapa, né, pois muda a etapa, ele vai para outro local, né, outro box e fica tudo certo. Zico, e após cada etapa, os peixes são devolvidos ao lago ou são devolvidos no final? Ou ainda o pescador pode levá-los para casa? É, vai ter bastante peixe machucado, né, vai ter peixe que vai morrer aqui no local, né, a gente vai colocar nos tanques, né, tem os tanques na lateral aqui do lago, esses peixes que estão mais, e alguns peixes vão voltar no final, que os peixes estão, né, bem de saúde, vão voltar para o lago e alguns pescadores que querem levar os peixes para tratar eles, tal, para criar, também pode levar, sem problema nenhum. Já é época de Páscoa, né, época de comer peixe, então pode aproveitar e ter a sexta-feira santa aí com os peixes do lago. Zico, nas edições anteriores sempre foi grande a participação das meninas, que mostraram que são boas pescadoras. Este ano, mais uma vez, a expectativa de que elas participem. A expectativa que as meninas participem, nós temos aí as duas categorias, né, tanto no masculino quanto no feminino, é seis até quatorze anos, né, façam suas inscrições antecipadas. O ano passado teve uma participação boa das meninas, e esse ano a gente espera também que elas venham, né, as crianças venham e participem, que é legal, né, vir aqui olhar essas crianças, pescar, é divertido também para nós. Obrigado, Zico, fica então o convite neste domingo, a partir das três horas da tarde, mais uma edição do torneio de pesca Volta às Aulas, aqui no Parque dos Pinheiros. A TV Farroupilha vem destacando ao longo da semana o campeonato sul-brasileiro de kart no cartódromo municipal de Farroupilha. Bruno, é tua primeira vez aqui em Farroupilha? É, sim, é... tô gostando, a pista é muito bacana, mas é a minha primeira vez. E essa tua experiência nos Estados Unidos, tá correndo lá também? Tá, tá correndo, eu tô fazendo bem e... É, eu tô saindo mais do Estado agora, mas eu tô fazendo bem lá. Qual é... como é que é correr nos Estados Unidos? Tá te preparando pra depois do kart passar pra outras categorias? A tua escola no automobilismo vai ser lá nos Estados Unidos? Eu tô tentando fazer mais, uau, fora dos Estados Unidos, porque é mais... é... você aprende mais fora, no Brasil, na Europa, você aprende mais e dá a você mais futuro pra Fórmula 1 ou qualquer... qualquer categoria. Quem é que te dá mais força? Quem é que te incentiva mais? Ah, o... o... o Dolly, o Rodizio, o Greu, o Cher, o Planet Car, e... e... eles me ajudaram muito pra... tudo aqui. E no automobilismo, qual é o teu maior ídolo? Quem que você... bom, esse cara é bom, eu gosto dele, ele é o melhor? Sem dúvida, é o Ayrton Senna. É o teu grande ídolo? É o grande. Já participamos desde 95, 94... 95 foi o campeonato brasileiro, estivemos aqui, estivemos há três anos atrás, no... no outro campeonato brasileiro também, já é velha conhecida minha. E a equipe KartZone tá com quantos pilotos nesta... neste final de semana? Neste final de semana nós estamos com quatro pilotos, tá? É... dois na Super Cadete, um júnior menor e um graduado. O Kart, muita gente diz que o Kart é a maior escola e melhor escola do automobilismo. é a que mais se aproxima da Fórmula 1, é realmente isso? Com certeza, as reações do Kart são muito rápidas, entendeu? E é... o melhor treino pra um piloto de Fórmula 1 é estar sempre treinando de Kart. E a pista de Farroupilha é uma pista que serve como referencial, é uma boa pista, uma pista veloz, com alguma dificuldade no meio? É, é uma pista veloz, tem os trechos difíceis, entendeu? Mas é uma pista que a gente adora quando tem corrida aqui, os pilotos gostam do traçado, todo o clima, é muito legal estar aqui. O Kart é uma brincadeira para alguns e profissão para outros, mas é um esporte caro. Olha, atualmente andou mudando muita coisa em regulamento, o Kart se popularizou bastante, entendeu? Existem os motores quatro tempos que deixou o negócio assim bem mais em conta, tá? Felipe, 14 anos, vem a Farroupilha mais uma vez em busca de mais um título, seria o teu quinto aqui. Qual é a tua categoria, Felipe? Ah, eu sou da categoria graduado, né, tô vindo aí mais uma vez aí para Farroupilha para, se Deus quiser, conseguir aí o frente da campeonato, né, sou brasileiro e agora vamos nos preparar e ver se dá certo. Que categorias Felipe já venceu aqui em Farroupilha? É, foi uma de júnior, júnior menor, uma de júnior e uma de cadete e outra de júnior, foi dois júnior e resto do outro. Essa prova no final de semana é o que acontece de melhor no Kart brasileiro neste mês. A pista de Farroupilha e essa etapa aqui, qual a tua expectativa? Primeiro fala da nossa pista. Ah, a pista é muito boa, né, sem dúvida. Eu corro aqui já faz uns seis anos mais ou menos, que todo ano eu venho aqui e sem dúvida é uma pista muito boa, tem uma estrutura muito boa também e sem dúvida é uma das melhores pistas que já andei. E aqui a equipe está trabalhando, deixando o kart em condições, fazer melhor tempo e ganhar as duas baterias. É, agora a gente teve uns treinos e estamos nos preparando e conforme o tempo a gente vai acertando pequenos detalhes para quem sabe conseguir aí o frente da campeonato. Como é que foi o teu tempo no treino? Ah, agora eu fui sexto, mas a gente está melhorando aí, vamos jogar de kart agora e trabalhar mais para quem sabe conseguir a vitória. O kart clube aqui de Farroupilha, Filipe, está trabalhando para trazer mais uma vez para cá a Copa Brasil. Farroupilha tem condições de sediar a Copa Brasil? Tem, tanto é que há dois anos atrás o brasileiro foi aqui, né, eu ganhei o campeonato brasileiro. Então a pista é muito boa, tem estrutura, espaço para a Copa brasileira, qualquer campeonato do Brasil ele tem. Os destaques esportivos desta semana ficam por aqui. Reforçamos o convite. Vamos acompanhar o Sul Brasileiro de Kart neste final de semana no Cartódromo Municipal aqui da nossa cidade. Um bom fim de semana para você e na segunda nos encontramos novamente. Até lá!